Tá perdido sem saber como passar o barco pro nível 2? Tá cansado de tomar aquela costa no Hardcore? Então seus problemas acabaram. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como passar esse barquinho pro nível 2. Bom, eu dei uma pesquisada aqui na Gringa e no Discord. E eu achei esse site aqui, o site deles aqui, do Platination. Aqui é o site como se fosse as lendes, as ilhas, né? Que é o pedaço, tipo, o pedaço de terra virtual que a galera tem. Aí aqui, o espaço que tiver verde, é as ilhas deles que estão livres no momento, que dá pra você acessar. Essa é uma informação que você tem aqui, aqui tem vermelho, tem gente que tá usando. Beleza? Então se você ver alguma verde aqui, você pode clicar. Vou deixar o link na descrição aqui. E aqui do lado, eles já deixam um diagrama, digamos assim, do que você precisa. Pra você upar do barco nível 1 pro nível 2 e pro nível 3. Vamos só no básico, que é pro nível 2. Beleza? Por exemplo, eu tenho um Slope aqui, ó. Eu vou precisar de 2 Slopes iguais, mais 15k de gold. Vou mostrar pra vocês como tá conseguindo bastante gold. E vou precisar de um papelzinho aqui, papelzinho raro. Mais um. Que no caso, eu posso poder upar ele. E aqui tem aqui o meu Slope, como ficaria no caso, que eu tenho o Slope. Ele vai ganhar 10 de vida. Vai ganhar mais duas cartas. Que é essa carta aqui muito boa, né? Que dá 20 de dano e evade um ataque. E essa daqui, ela custa 5 de energia. E ela não deixa o cara targetar você e se ele pode targetar ele mesmo ou um aliado dele. A carta é muito roubada, apenas que gasta 5 de energia. Então eu já cliquei aqui. Peguei uma ilhazinha aqui em verde. E eu caí aqui na ilha da pessoa. Muito bonito por sinal aí. Parabéns pela ilha. Gastou pouco, né? E tá vendo que tem várias casinhas aqui? Aqui é como se fosse a oficina do navio que você vai precisar. Clicando aqui, vai ter aquelas informações lá, que no caso eu tenho o Slope. Tá mostrando, eu já tenho os dois Slope. E pra me dar o upgrade nele aqui, tá faltando aqui os 15k de gold. E eu já tenho o papelzinho aqui, ó. Que chama Chip Upgrade Pran Sem Pro. Sem Pro, sei lá, como que eu pronuncio. E deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver o que tem mais pra falar aqui. Aqui tem o que vai mudar, né? Do nível 1. Vai ganhar 10 de vida e essas duas cartas. E... Deixa eu mostrar pra vocês agora. Como tá conseguindo mais gold e aquele diagrama lá, aquele papelzinho. Vou voltar aqui. Com aquele papelzinho lá, aquele mais 1. Você pode estar ganhando ele nas lutas mesmo. Só que ele é bem raro de vir. Então, recomendo tá comprando no Market. Tem como você vir aqui, ó. E comprar ele no Market. Ele é baratinho. Ele já foi mais caro. Nossa, subiu o valor dele, hein? Tá valendo aqui 3,43 dólares. Ó, subiu o valor dele. Tá, vai bem baixo o valor dele. Então, você ganha ele. Ou comprando no Market. Ou raramente vem nas batalhas. Vou mostrar pra vocês aqui agora como conseguir mais gold. Seja pelo mapa, que tá nos baúzinhos. Seja nas quests, né? Vou mostrar pra vocês de estar aqui, ó. Pirate gold. Vai mostrar todas as quests que dão o gold aqui, ó. Esse gold. Mas a gente vai procurar as de saquinho aqui, ó. Tem duas que dão bastante gold. Que eu já fiz hoje. E essa daqui, ó. Tem bastante chance aqui de vir uma quantidade boa de gold. E tem uma outra. Gasta só um de cada ali, ó. Um remo, uma rede e uma âncora. E tem um outro que eu gosto de fazer também. Que custa 20 de energia. Aqui, ó. Gasta 3 compassos. Passos, 3 lunetas e 3 escamas de sereia. E também tem a chance de vir uma boa quantia de gold. Ali, 10% de vir 500 de gold. E uma terceira maneira muito legal. É esse barco aqui, ó. De mercador aqui, ó. Você, por exemplo, aqui, ó. Você tem bastante madeira. Você coloca o máximo aqui. E seleciona aqui. Gold. Aí aqui, no caso, 175 madeiras. Você tá me dando 2.100 de gold. Aí eu já ficaria aqui com 9.000 e pouco. Aí vamos supor. Quero dar meu iron ore também. Dou o máximo aqui. Vai vir 2.600 de gold, ó. Eu estaria com quase 11.000. E também posso dar aqui o algodão. Daria quase 2.000 de gold. Beleza? Recapitulando aí, galera. É só vocês virem aqui. Nesse site aqui. Que tem os lands da galera. Clicar em algum que tá verde. Vai cair na ilha deles. Tem que ter o 15.000 de gold. Dois navios iguais. Que você quer upar. E um papelzinho. Mais um. Eu fiz vídeo aí. De como tá enviando dinheiro pra cá. Pra você estar comprando as coisas. E também vendendo. E mandando de volta. Vou deixar o card aqui na descrição. Se gostou, deixa o like. Se inscreva. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.